Segundo o Departamento de Estradas e Rodagem, os acidentes na Via Costeira acontecem mais à noite. Mas é durante o dia que se pode ver os perigos da pista. Areia no asfalto, em curvas arriscadas, existe pouca sinalização. Este sinal, além de ser horizontal no chão, está com a pintura em mau estado. Este outro, que indica curva perigosa, poderia ser mais útil se não estivesse escondido. Quem fura o pneu, tem que fazer a troca na pista, por falta de acostamento. Aqui deveria ter mais acostamento, porque no caso, eu estou aqui quebrado, certo? E o carro quebra, a gente tem que ficar aqui no meio da pista, entendeu? Fazendo serviço, porque não tem condições. A esposa deste senhor capotou o carro por causa da areia. A sorte foi que ninguém se machucou. O trecho desse tipo aí, como que provocou esse acidente agora com areia na pista, coloca em risco a vida de qualquer pessoa que usufrui dessa via aqui todos os dias. Eu cheguei já, assisti um dos acidentes que aconteceu aqui, quando vinha uma moto de Ponta Negra e se encontrou-se com um Fiat. Acidente esse que chegou até o motoqueiro morrer. O DR está concluindo estudo para melhorar e aumentar a sinalização na via costeira a partir do mês que vem. Mas segundo o órgão, o perfil do usuário também tem muito a ver com os acidentes. Além do cidadão, do trabalhador que usa a estrada, está certo? Existe um usuário esse, que é o turista, que não conhece a estrada. E existe também aquele que está no seu lazer. Você observe que ela está ligando duas principais praias de Natal, onde a noite é onde existe o maior número de bares e restaurantes. Então, há um movimento noturno que é exatamente nesse momento onde existem os maiores acidentes. A gente já sabe de antemão que são acidentes muitas vezes provocados por bebida. A gente já sabe de antemão que são acidentes.